Como seria a sensação de jogar Kaiju Universe como antes? É, fãs pegaram o Kaiju Universe antes dele fechar por inteiro e criaram esse jogo aqui, né? No caso não fechar, né? Antes dele mudar completamente, né? Olha só, temos aqui Kaiju Universe antes de tudo. Tem até as configurações, enfim, os caras pegou o jogo inteiro, né? Praticamente. Eu não vou estar compartilhando o nome do jogo nem nada, porque eu amo bastante o Kaiju Universe aí, né? Nem quero doar nada aqui pro jogo, mas eu achei bem interessante fazer esse vídeo pra vocês, porque dá a sensação que ele voltou esse jogo. Se você puder aí, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e também usa o nosso código que é FERABUX na compra de ouro, você apoia muito o canal. E esse jogo aqui é só pra gente ter a lembrança de um Kaiju Universe, né? A gente tá tendo a lembrança aí. A gente consegue escolher o 12 e o 2014, o Mecha 21 ou o Minila. E olha só como tá o jogo, cara. Olha só que da hora. Tem rugidos, tem tudo. E é muito bizarro, olha isso, cara. Eu limpei a HUD aqui pra vocês verem. Mas é muito louco. É literalmente o Kaiju Universe antes de tudo. Isso aqui é pra matar a saudade de qualquer fã do jogo. Tem até o rugido do Mecha aqui. Pena que ele buga, né? Porque copiaram meio que de qualquer jeito. Mas enfim, tem até o rugido do Mecha aqui. Você consegue movimentar o seu personagem também como era em Kaiju Universe. Dá pra andar aqui, né? Pelo mapa. E é o mapa antigo do Kaiju Universe, viu? Ele não tá 100%, né? Ele tá tipo... Copiaram o que deu, sabe? Então ele tá meio quebradinho. Mas tá da hora, cara. E aparece assim, né? A HUDzinha do jogo. Menu, saúde, energia e nível aqui também. E é aquele meme lá. Kaiju Universe vai voltar, eu sei. Isso é um micro-ondas. Sai daí, seu careca maluco. Você consegue utilizar as habilidades aí também tranquilamente, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E pra vocês verem, esse jogo aqui tá desde que Kaiju Universe caiu. E ele não foi derrubado. Porque não tem o nome dos Kaijus, né? Aqui tem só o Mecha e os modelos. Ele tá ativo até hoje. Isso é bem louco. Mas acho que é pela quantidade de pessoas, né? Como poucas pessoas entram nesse jogo meio bizarro. A gente consegue ver aí. E acho que o jogo fica meio que invisível, sabe? Porque é pouca gente que entra. Bom, dá pra utilizar aí o ataque com a cauda. Dá pra utilizar aí o rugido também, ó. E sai também normalmente, que é bem louco. Só o mapa que é meio bugado. Vou tentar nadar, ó. Eu caí pra fora do mapa. É, vou ver. O mapa é meio bugado, não. O mapa é totalmente bugado. Bom, vou tentar ver aqui outro Kaiju. Vamos tentar o Minila. Deixa eu ver se o Minila vai. Olha só! Olha eu aqui, fera! Eu tô vivo ainda! E eu gosto que a galera usa o código FERABOOKS e se inscreve no canal. Se você é um feirinha, deixa o seu joinha. Uh! Mas, cara, é muito legal, cara. Olha isso, o Minila, cara. Olha o Minila. Eu tô com saudade de você, fera! Um dia a gente volta! Fiquei até triste agora. Nossa! E o último que dá pra você se transformar é o Godzilla 2014. Também não tem habilidade. O que não tem habilidade aqui é o Mecha. Ó! O Ruggido tem até. Isso era só uma parte também do Ruggido. Mas, enfim. Tem um Godzilla último ali em cima também. O jogo não atualiza, né? Porque acho que eles não gostam muito de atualizar. E como é só um meio que um backup fanmade, é legal da gente ver. Mas, infelizmente, não é real e é isso. Cartoon Universe, volta Cartoon Universe! Mas é isso aí, Catea. Se você gostou, se esse vídeo te trouxe uma nostalgia, deixa o like aí, compartilha ele. Assiste os outros vídeos do canal que estão aparecendo na tela. Beijo no coração e até os próximos vídeos. Valeu, Catea! Tchau!